Uma coisa que a gente aprende muito na nossa formação é que todos nós somos soldados. E o dia do soldado não faz referência ao soldado, ao militar que está ali dentro das graduações do Exército como soldado. Não, ele faz referência a todos nós que somos soldados. O soldado é do soldado do recruta até o general. Como que vocês pensam, Major Cacavo, como vocês pensam sobre isso? Esse sentimento de que todos nós temos a mesma missão. Nós temos funções diferentes. A função do recruta é diferente da função do comandante do Exército. Só que todos nós temos a mesma missão. Ou a finalidade principal, que é a finalidade do Exército, que é a finalidade da Pátria. Como que vocês pensam sobre esse pensamento? Assim, pegando até a frase do nosso santuário, da nossa Academia Militar das Agulhas Negras. Tem lá, no nosso pátio, lá, ser soldado é missão de grandeza. Então, ser soldado é mais do que profissão, é missão de grandeza. Cara, aquilo ali a gente já passa a formação olhando aquela frase. E a gente entrou para o Exército como aluno da preparatória. A gente não foi soldado, né? Mas, a partir do momento que você coloca o camuflado pela primeira vez, não tem como você não dizer que você é soldado. Eu lembro de ficar olhando para o símbolo da boina. Eu tinha um símbolo da boina do Colégio Militar. Eu era do Colégio Militar. Então, já era acostumado de usar a boina. Mas é diferente você ver aquela estrelinha e você pegar e olhar assim, caramba, o símbolo do Exército. Eu estou colocando na minha cabeça o símbolo daqueles que defendem a liberdade. Eu vou me tornar um profissional, um profissional da guerra de defender a liberdade. E aí, quando eu penso nisso, eu falo assim, cara, o soldado é a base, é a estrutura, é a força motora do Exército. É por ele que as coisas andam. E é por ele que a gente instrui e a gente prepara tantos líderes. A gente faz o líder para que todo mundo tenha o quê? A coesão de pensamento. E a coesão de pensamento não veio de agora, quem está na carreira. Veio lá de Guararapes. Veio lá de Duque de Caxias. E quando a gente está no dia 25 de agosto e falando do soldado, entendeu? A gente remete a Duque de Caxias e fala assim, cara, quais são os valores que o soldado tem? E são os valores que lá o Duque tem e o soldado recruta, que agora está agora, fazendo o juramento do soldado. No dia de hoje, fizeram o juramento do soldado. Hoje, porque esse juramento é feito depois de um período no quartel, é porque o camarada consegue hoje ser soldado de verdade, porque ele já adquiriu os valores, o sentimento e até a cara. Hoje em dia, você olha para o soldado que está ali formado, que foi recruta desse ano, ele não tem mais cara de recruta. O recruta passou, entendeu? O sangue já transformou, a vibração já veio, a pele já aderiu. Ele vai ser soldado para sempre. E aí é muito engraçado. Hoje, eu tive a formatura de soldado lá no Copércio e tinha as associações, Associação dos Praços Reservistas, Associação dos Oficiais da Reserva, Associação dos Veteranos da Brigada Paraquedista, Meu irmão, tu olha aqueles velhinhos, entendeu? São senhores. Vibrando pra caramba. Vibrando, batendo o joelhão, entendeu? Fazendo a continência deles. Cara, você arrepia inteiro. Ele fala assim, esse é o sentimento de ser soldado. Exatamente. Não sei. E não quer dizer que isso é um posto ou uma graduação. Ser soldado somos todos nós. Esse é um espírito. É um estado de espírito, eu acredito. É uma característica que a gente veste depois que entende o que é ser militar, o que é ser soldado. Todos nós somos soldados nesse sentido. Mas é muito interessante. E o soldado, como o senhor falou, ele é a base, ele é o pilar das nossas estruturas. Todo o nosso trabalho é voltado pra o quê? Pra formação, pra liderança desse pessoal. Pra criação de uma mentalidade diferenciada nesse pessoal. Então, o soldado é a base de todo o nosso trabalho. E se a gente for parar pra pensar na nossa formação, por exemplo, tanto na formação do oficial quanto da do sargento, pra que nós somos formados? Pra que um oficial de infantaria, lá na mãe, ele é formado? Ele não é formado pra chegar no quartel e ele ser o deus da guerra, ele que vai resolver tudo. Não. Ele é formado durante cinco anos pra que ele tenha condições mínimas de liderar um grupo de cabos, soldados e sargentos. Então, se só tivessem oficiais no exército, ou se só tivessem sargentos, não iria funcionar. Assim como se só tivessem soldados, também não iria funcionar. Então, acho que é importante pensar dessa forma, né, Major? Que cada um tem a sua... São peças que têm as suas funções dentro da grande engrenagem que é o exército, né? E aí que tá a questão do líder, que eu volto. É o que o Gualto falou, né? Você forma cinco anos um cara pra ser líder desse pessoal. E esse líder tem principalmente a missão de quê? De passar a visão. É o líder que vai mostrar. Cara, é assim que um soldado tem que pensar. É assim que a postura tem que ter. É assim que se marcha. É assim que se cria um grupo coeso. Às vezes a pessoa fala assim, Ah, por que vocês ficam marchando lá? É porque marchar cria espírito de corpo. Cria união. Cria você querendo que todo mundo tenha a mesma uniformidade de pensamento. E aí é a coesão da força. Que é o quê? O exército, ele é forte, indestrutivo. Ou então, tipo, ele tem toda essa credibilidade perante a sociedade. Devido ao quê? Coesão de pensamento. Então, um tenente lá na Amazônia, como você tá aí, né, Tiagão? Na Amazônia, enfrentando as dificuldades da CEL. Um tenente enfrentando as dificuldades no Pampo. Um tenente na Brigada Paraquedista, Cacau. Então, ele é tenente de comandante de pelotão. Ele tá fazendo o quê? Fazendo a mentalidade do soldado ser a mesma. O ambiente físico pode ser diferente. A forma de se operar pode ser diferente. Mas os valores e princípios são os mesmos.